Olha, a Polícia Militar encerrou uma festa na noite da última sexta-feira. Isso aconteceu após uma denúncia de perturbação de sossego na zona rural da cidade de Monteiro. De acordo com informações, após a denúncia via 190, policiais militares se dirigiram ao bar localizado no sítio do meio, que fica às margens da BR-412. Quando a guarnição chegou ao local, constatou que havia uma festa com som automotivo em nível sonoro muito abusivo. Durante a abordagem da festa, foram encontrados cocaína, maconha, munições, balanças de precisão e um simulacro de revolver feito de madeira, além de nove pinos plásticos contendo substância análogo à maconha, aliás, à cocaína. 44 pinos plásticos utilizados para armazenar a mesma droga, duas trouxas de substância similar à maconha, cinco munições intactas de calibre .38, duas balanças de precisão, um simulacro de revolver feito de madeira e o proprietário do carro, bem como o aparato de som e todo o material apreendido, foi conduzido à delegacia de polícia civil da cidade de Monteiro para tomar as medidas legais. Olha, além da pessoa estar com uma, vamos dizer assim, de posse de drogas dessa forma, ainda abusando no som, estava pedindo mesmo para que a polícia viesse até eles. Isso não é nada, droga já não é legal e atitudes como essa de perturbação do sossego alheio, pior ainda também. Quer mais peso na sua construção? Procure a Langex.